7 horas e 39 minutos e agora a gente fala da meteorologia, nós temos imagens de Campinas que foram captadas há pouco pelo cinegrafista Marcelo Ávila. Você vê aí o horizonte já com nuvens, tempo instável aqui na região de Campinas, a formação aí de nuvens sobre o céu da cidade, na madrugada Campinas registrou 19 graus, agora faz 22 e a máxima chega aos 24 graus. Deve chover durante todo o dia e também à noite, de acordo com a previsão do Cepagre da Unicamp. E olha, um forte temporal de ontem à noite acabou gerando muitos transtornos no município de Santa Bárbara do Oeste. Também houve problemas em Americana, quem tem os detalhes é a repórter Lucimeire Ramalho. Bom dia, Lucimeire. Bom dia, Sena. A chuva castigou várias cidades da região de Campinas na noite desta segunda-feira. A situação mais complicada foi registrada em Santa Bárbara do Oeste, onde várias vias ficaram debaixo d'água. Nessas fotos dá pra ver a intensidade da chuva no município. Muita água e vias intransitáveis. No bairro Vista Alegre, três carros ficaram submersos e o córrego dos Toledos transbordou. Em Americana e Sumaré, várias vias também ficaram alagadas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, na manhã de hoje a situação já estava normalizada nessas cidades. E aqui em Campinas, apesar da chuva intensa na noite de ontem, nenhuma ocorrência foi registrada. Com você, Sena. Ok, Lucimeire. Obrigado. E agora vamos dar um passeio pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, para saber os destaques de hoje. Começamos com a Rádio Bandeirantes AM 1170. Quem tem o destaque é o Marcão, né? O Marcão, bom dia. Qual é o seu destaque? Bom dia, Sena. Bom dia pra você que acompanha o Acontece Regional. Hoje, no primeira hora, a gente vai falar um pouquinho sobre as chuvas de ontem, que causaram transtornos aqui na nossa região. Na sequência da programação, às 8 horas tem José Arnaldo no Jornal Urgente, e às 10 horas, eu e Juliana Caetano te esperamos no Manhã Bandeirantes. Fique ligado em AM 1170. Ok, Marcos Andrade. Obrigado pelas suas informações. E agora, vamos à irreverência e bom humor do pessoal da Hora do Leite, que está no ar na Rádio Educador FM. Bom dia, Fabinho. Olá, Sena. Bom dia. Hora do Leite no ar aqui na Educador FM. E quero só lembrar que dia 31, a gente vai ter um especial aqui das 91 a mais de 2014. Então, a galera está fazendo pedido ainda no 32716400 pelas nossas redes sociais. E dia 31, a partir do meio-dia, a gente vai conhecer as 91 a mais deste ano aqui, tá? E hoje, no 32716400, temos 600 reais na Mamata. É um presente de Natal da Hora do Leite. Também tem informações. Aliás, o Datena vai contar o seguinte pra gente. Cadê o Datena? Alô, Datena? Datena, com você, Datena? É uma barbaridade. Eu estou com vergonha. Eu estou me escondendo. Está uma brincadeira. Eu estou com vergonha de falar que sou brasileiro. Mas por que, Datena? Ah, está uma palhaçada isso aí. Não é de política que você está falando, Lani? Não é de política. Petrolão, ô dona Graça Fossa. Eu não estou achando graça nenhuma. Está achando o quê? Que o povo é o quê? Que o povo é palhaço? Olha pra minha cara. Agora o quê? Vai ter muito mais notícias. Vamos falar de trânsito. Vamos falar de fofoca. Olha aí. O Alexandre Frota está com o inversa do Marcelo Adirê. O Marcelo Adirê foi visto abraçado com a calabresa. Olha aí. Bom, louco. Qual é você, Fabinho? É isso. A gente está aguardando a participação também no nosso WhatsApp. 98213-0917. Bom dia, Senna. Ok, pessoal. Obrigado. Bom dia. Olha, três universidades de Campinas estão entre as 25 melhores do país, de acordo com indicadores do Ministério da Educação. A Faculdade São Leopoldo Mandique de Campinas se destaca por ficar sete anos seguidos com nota máxima e aparece em sétimo lugar no ranking dos centros universitários e em primeiro na área de saúde. A Unicamp e a Facamp também obtiveram nota máxima e aparecem em décimo quarto e vigésimo quarto lugar, respectivamente. O índice é resultado de uma média do conceito preliminar de curso, indicador de avaliação de cursos de graduação, e obedece a um ciclo de três anos em combinação com o resultado do Enad, que mede o desempenho dos estudantes. Entre outros critérios, foram avaliados também os conceitos dos programas de pós-graduação, pedagógico, qualificação do corpo docente e infraestrutura. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto de Previdência dos Servidores da Prefeitura de Campinas. E por que eu vou falar sobre isso e que isso tem a ver conosco? O que tem a ver é que a cada dia a Prefeitura de Campinas tem gastado mais para poder pagar os aposentados da Prefeitura, e quanto mais dinheiro vai para lá, menos dinheiro para investimentos na cidade, em obras que possam beneficiar a população. Só para vocês terem ideia, a Prefeitura de Campinas só neste ano pagou a mais, além dos repasses patronais, que são enviados para o Instituto, cerca de 200 milhões de dívidas antigas com o Instituto. Para o próximo ano, o secretário de Finanças está estimando que vai repassar mais 260 milhões. Para vocês terem ideia de quanto isso é, 260 milhões, gente, é quase o valor total de investimentos em obras de receitas próprias da Prefeitura para o ano que vem. A Prefeitura vai investir 330 milhões em construções de pós-saúde, em pavimentação, e só para pagar aposentados, só com dívida, fora o repasse. Serão 260 milhões. O secretário está estimando que em 2025, esse repasse vai chegar nas casas de 1 bilhão de reais. Lembrando que hoje, o orçamento total da Prefeitura para 2015 é de 4,3 bilhões. E eu perguntei para ele, escuta, vai chegar um dia que a Prefeitura não vai ter dinheiro para pagar os aposentados de Campinas? Ele disse o seguinte, olha, se depender, nós vamos ter que achar saídas, porque senão pode sim acontecer um caos. Então, a Prefeitura vai ter que encontrar uma saída para poder compensar esse caixa de aposentados, porque qual é o problema? A forma do regime previdenciário é que acaba não provocando um equilíbrio no caixa da Prefeitura. Está se aposentando gente, a Prefeitura tem que pagar, lembrando que a Prefeitura de Campinas, por exemplo, tem aposentados que ganham 90 mil por mês. Então, são salários muito altos, tem super aposentadorias. A Prefeitura, inclusive, neste ano já cortou parte dessa super aposentadoria. 52 servidores que ganhavam 90, 50, 60 mil tiveram esses super salários cortados. E está sendo uma discussão que a Prefeitura não sabe ainda como vai enfrentar, mas que está com a faca no pescoço, sabendo que a cada ano mais dinheiro do caixa da Prefeitura vai ter que sair para pagar aposentados da Prefeitura de Campinas. É um assunto que vai ter que ser discutido e vai ter que se achar saídas para poder garantir o pagamento dos aposentados e também garantir investimentos que possam promover o acesso de serviços públicos à população de Campinas. Pessoal, eu volto amanhã para falar mais com vocês sobre política de Campinas e aqui da região. Bom dia para vocês. Nesta época do ano, muitas pessoas viajam para aproveitar as festas ou o período de férias. E que tem animais acaba enfrentando um dilema, onde deixar o bichinho. Alguns deles acabam abandonados nas ruas. As entidades que recolhem estes mascotes precisam buscar alternativas para manter o trabalho. Todo fim de ano, o trabalho dobra em relação aos outros meses nesta organização não governamental de Campinas. São recolhidos nas ruas principalmente cachorros, que ou escapam de casa ou são abandonados pelos donos. O pessoal vai viajar, não tem consciência na hora de comprar ou adotar um cachorro. Então acaba deixando na rua mesmo, tem gente que abandona friamente, tem os que fogem também por causa dos fogos. Por causa de atitudes como estas, algumas ONGs que recolhem estes bichos acabam ficando sobrecarregadas nesta época. E muitas vezes só é possível continuar com os trabalhos com a ajuda de doações. Pensando nisso, esta empresária desenvolveu um projeto. Ela criou estas almofadas com estampas de cachorro e algumas frases voltadas para os bichinhos. Todo o dinheiro das vendas será revertido para o cuidado dos cães. Como a gente já está no mercado, é uma empresa especializada em almofadas de decoração e tecidos, era a forma que a gente podia ajudar. A gente quis uma estampa bem divertida e mostrar o afeto que quem tem cachorro tem por eles. Mas a voluntária lembra que mais importante do que receber ajuda é não abandonar os bichinhos. Ela orienta que ao sair para as festas de fim de ano, algumas opções são deixar o mascote com algum vizinho ou parente, ou ainda usar os hotéis para animais. Seja consciente, se for para ter um bichinho em casa, cuida, protege, sabe? Porque você é tudo para ele. Você pode entrar em contato com a ONG pelo e-mail focinhoabandonado.com.br Você vai ver depois do intervalo, pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas desenvolvem novo tipo de feijão mais resistente à seca. É um instante só, não saia daí. Tchau, tchau.